Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje vamos falar quanto tempo eu demoro até chegar a faixa preta de jiu-jitsu, mas antes, se você não está inscrito no Jiu-Jitsu em Frames, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo e se você quiser ouvir o nosso podcast, esse episódio também está disponível lá. O link está aqui na descrição e agora vamos ao que interessa, gente. Eu ainda não estou muito boa de fazer essas introduções de inscreva-se no canal, mas eu vou aprender. Vamos lá ao episódio de hoje. Quanto tempo leva para você pegar a faixa preta de jiu-jitsu? Eu acredito que essa é uma das perguntas que os iniciantes mais fazem, né? Porque a pessoa chega lá, faixa branca, olha aquele bando de faixa preta no tatame e pensa, meu Deus, quando que eu vou chegar? Em algumas artes marciais é muito rápido, mas no jiu-jitsu realmente é um pouquinho demorado. Mas por quê? Primeiro de tudo, porque existem poucas faixas no jiu-jitsu. Eu não vou falar sobre todas as regras de graduação e tudo mais, porque eu já gravei um episódio sobre isso e se vocês quiserem ouvir, está lá no podcast. Mas eu vou falar sobre a graduação dos adultos, tá? Então, quando você é adulto, você tem poucas faixas, são cinco no total. A faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E de acordo com a IBJJF, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, existem tempos mínimos para você ficar em cada faixa, para que você possa pegar seu certificado, para que você possa competir e tudo mais. Então, na verdade, não há uma regra de quanto tempo você vai ficar naquela faixa, não há uma regra de, tipo assim, ai, você vai demorar 10 anos para chegar à faixa preta, ai, você vai demorar 15 anos para chegar à faixa preta. Depende de muitos outros fatores, além desse de regras, né, de federação. Mas depende da sua frequência nos treinos, depende do seu desenvolvimento, depende de como é o critério de avaliação da sua equipe. Mas eu vou falar tudo de acordo com a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Então, de acordo com a IBJJF, um praticante a partir dos 16 anos de idade deve ficar dois anos da faixa azul para a faixa roxa, um ano e meio da faixa roxa para a faixa marrom e um ano da faixa marrom para a faixa preta. Não tem tempo mínimo da faixa branca até a faixa azul. Então, isso vai muito de critério de avaliação do professor, mas as pessoas costumam levar entre um ano e meio, dois anos para trocar de faixa. Lembrando que isso não é regra. Não vem me falar, ai, mas eu estou há três anos no Jiu-Jitsu e não troquei de faixa. Calma, caso a caso é um caso, analise o seu e entenda os critérios da sua academia. E também vale lembrar que a pessoa só pode receber a faixa marrom a partir dos 18 anos de idade e a faixa preta a partir dos 19 anos de idade. Aí você que acompanha as notícias do Jiu-Jitsu com certeza está se perguntando Mas Mayara, você está mentindo, porque o Mica Galvão pegou a faixa preta com 17 anos de idade. Sim, ele pegou com 17 anos de idade, mas tanto ele quanto o pai e professor dele, Melk Galvão, estão cientes de que por enquanto ele não está apto a participar dos campeonatos da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Um caso que aconteceu também de uma pessoa que foi banida temporariamente da IBJJF foi a Yara Soares. Ela recebeu, na verdade ela não recebeu fora da idade, ela recebeu a faixa preta, ela já tinha a idade de ser faixa preta, mas ela tinha pouquíssimo tempo de faixa marrom. Então ela não atendeu os requisitos de tempo mínimo na faixa marrom para chegar até a faixa preta. Aí o que acontece? Ela pode usar a faixa preta, só que ela não podia participar de mundial, não podia participar de pan-americano e nem de brasileiro. Aí tem que esperar completar esse tempo para depois emitir o certificado, para depois poder competir e tudo mais. Então respondendo a pergunta do título, quanto tempo levo para me tornar faixa preta de Jiu-Jitsu? De acordo com as regras da IBJJF, se você for um praticante regular, você vai levar entre 6 e 7 anos para se tornar um faixa preta de Jiu-Jitsu. Mas não esqueça de levar em consideração todo o contexto, fechou? Eu também escrevi um texto falando sobre isso, tá mais completo aqui do que eu falei, aqui foi só um resumão, mas eu escrevi lá no blog da Storm Strong. Então se você quiser ler, vai lá em stormstrong.com.br barra blogs, que eu falei mais detalhadamente sobre isso. Nos falamos no próximo episódio, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima!